Técnicos da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, acompanharam a vacinação de bovinos contra a febre afetosa em Rular. A campanha vai até o próximo dia 31. Todo rebanho não deverá ser imunizado, independentemente da idade dos animais. O Instituto de Identificação da Polícia Científica de Alagoas lançou um novo instrumento para a emissão da certidão de antecedentes criminais. O serviço, que agora é gratuito, só será feito pelo site. Uma mudança que traz agilidade na solicitação e emissão do documento. Imagina só ter uma aula a bordo de um catamarã. Foi o que aconteceu com alunos de Maceió e Poruripe. A iniciativa é do Barco Escola do IMA, que oferece aulas sobre a biodiversidade e os problemas da região. Desse jeito, fica mais fácil de aprender e defender o meio ambiente, né?